Música 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 E lá foi eu Deixa a liga dar, o corpo do meu E quero queimar o que vai acontecer Nessa noite Deixa o amor O mar de gravação, a liga do horizonte keinen valor do profante E o mar de gravação Alguém, o mar de gravação O mar, o mar O man de gravação, a liga doce O mar de gravação, o mar de gravação O mar de gravação, o mar de gravação O mar, o mar, o mar Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá!